Jesus, em um dos seus discursos mais fascinantes, o Sermão da Montanha, ele diz algo extremamente emblemático. Ele diz, não se preocupe com sua própria vida, não se preocupe quanto ao que comer, quanto ao que se vestir, quanto ao que beber. E ele nos dá uma pista, o motivo pelo qual nós não devemos nos preocupar. Ele diz que são os pagãos que correm atrás disso. Como se dizendo que de fato são aqueles que não têm a Deus, que precisam se preocupar com essas coisas, porque não tem quem se ocupe com essas coisas por eles. Agora, uma vez que eu e você cremos em Jesus, recebemos a Ele, João capítulo 1 diz que eu e você nos tornamos filhos de Deus. Filhos de um Pai Celestial, que sabe dar coisas melhores ainda do que Pai Terrenos. Filhos de um Pai Todo-Poderoso, que sabe muito bem cuidar dos seus filhos. Portanto, Jesus nos convida a não nos ocuparmos nos preocupando com aquilo que os pagãos precisam se preocupar. Mas Ele nos chama para algo mais excelente. Ele nos chama para nos ocuparmos em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, eu e você fomos convidados e desafiados por Jesus a ocuparmos o nosso coração com o reino de Deus e preocuparmos em absoluto em fazer a justiça dEle e em buscar o reino dEle em primeiro lugar. É isso com que eu e você devemos nos desgastar e colocar a nossa atenção. Porque eu e você somos filhos de Deus.